E o caos coletivo está chegando com o espetáculo Afinando! A brincadeira já vai começar, tomei, tomei, tornei, tomba, a brincadeira já vai começar, o raio sol suspende a lua, olha o palhaço no meio da rua, tomei, tomei, tornei, tomba, a brincadeira já vai começar, tomei, tomei, tornei, tomba, a brincadeira já vai começar, o raio sol suspende a lua, olha o palhaço no meio da rua, O raio só suspende a lua, olha o palhaço no meio da rua O forró daqui é melhor que o seu, o sanfoneiro é muito melhor As moreninhas a noite inteira, na brincadeira levanta a pó É animado, ninguém cochila, chega faz fila pra dançar Na entrada tá escrito, é proibido cochilar A poeira sobe, o suor desce, a gente vê o sol raiar O sanfoneiro padece, mas não pode reclamar Se tá ganhando dinheiro, é com dinheiro ganhar E na entrada tá escrito, é proibido cochilar É proibido cochilar É proibido cochilar Cochilar, 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 é proibido cochilar Cochilar, cochilar Pra mim aplaudir, pra mim aplaudir Olá! Eu sou Tramela Escovisky Revelbar A sumidade da música do mundo inteiro Eu sou a virtuosa da música Eu sou a melhor do mundo É... Mas... Mas não é possível O meu grande show está para começar E está essa bagunça, mas não é possível O que que eu vou fazer? Eu... Uma grande estrela, minha gente Precisa de um assistente, de uma pessoa para auxiliar Mas eu não tenho ninguém Está essa bagunça aqui, mas não é possível Entendeu? O que que eu vou fazer agora? O que que eu vou fazer agora? O que que eu vou fazer? E vai Ô Pipinho! Oi Tramela Vem aqui Pipinho Oi Tramela O que é isso Pipinho? Que foi? Pipinho, você está tão bonito Ah, tá bonito, hein? É, você está maravilhoso Pipinho Olha, digno de ser o meu assistente Sim, o que? O meu assistente Minha assistente? Eu que sou o Tramela Skowski Ravel Bar, Pipinho Minha assistente faz o que Tramela Skowski Ravel Bar? Você, como meu assistente Será uma pessoa famosa como eu Famosa? É Que sairá... Vem aqui, vem aqui Olhe, olhe para ali Ali Para o futuro Para o futuro O futuro Será uma pessoa famosa Famosa Uma pessoa que conhece todas as outras pessoas famosas Todas as outras pessoas famosas E sai em todas as revistas Todas as revistas Todas as... Todos os blogs e sites e redes sociais Minha senhora está parecendo uma pessoa que eu conheço É com quem? Que sabe assim o futuro Ah é? Com quem? Madame Tramela Madame Tramela Não quer dizer... Não, Madame Tramela é minha parede Parece minha parede Então Pipinho Imagina só Vislumbrou, vislumbrou Vislumbrou Pois pronto Meu assistente Tem que ser uma pessoa inteligente Inteligente Maravilhosa Maravilhosa E viajada Viajada Ei, pode escolher Porque isso aí eu não sou não, viu? Não, Pipinho Não, Pipinho Não, Pipinho Veja o potencial Que potencial, Tramela Você tem potencial, Pipinho É, Tramela E potencial de quem? Mas Pipinho Você é meu assistente Mas Pipinho Você precisa passar por um teste Um teste? Claro que para ser o meu assistente Tem que passar por um teste Mas Tramela Eu não estou mais nem na escola Para fazer teste, não vou não? Ah não, mas é um teste simples Um teste de geografia Eita, de geografia Eita, de geografia Então vamos fazer um teste? Como, Pipinho? Eu sou assim, ansiosa às vezes Ah, pois então, preste atenção Que é um teste Vamos lá Teste simples Teste simples Vamos ver A minha mãe nasceu em Goiás Ela é? Ela é uma pessoa muito feliz Porque Goiás É um ótimo local para morar Não, Pipinho Não, Pipinho Não, Pipinho Não é isso Não, eu que não Não, Pipinho Quem nasce em Goiás É goiano ou goiana Ah, eu sabia É besteira É besteira Pode continuar? Pode continuar Continua que agora eu sei de tudo Vamos ver se você é viajado mesmo Eu vou viajar Pode contar Pois vamos lá Viajar Pode começar Eu vou até aqui Se preparar Que é isso, Pipinho Eu vou preparar para correr Eu vou continuar Vai correr para onde? Para responder Ah, pois ou, pois lá A minha irmã nasceu em Alagoas Ela é? Um peixe Que peixe Que peixe, Pipinho Que peixe Quem nasce em Alagoas Não, Pipinho Não é Quem nasce em Alagoas É alagoano Ou alagoona É mesmo Alagoana É mesmo É mesmo Entendeu? Próxima chance, Pipinho Vamos ver se você vai ser meu assistente Eu vou conseguir Vamos ver Quem nasce em Minas É mineiro E quem nasce no Ceará Serralheiro Que isso, Pipinho Que serralheiro, Pipinho Que serralheiro, Pipinho O que é isso, Pipinho? É que eu não sabo Ai Minha gente Eu não sabo, Pipinho Pipinho, não Eu não sabo É eu não sei A senhora também não sabe O que é, Pipinho? O que é isso? É claro que eu sei É claro que eu sei Olha, presta atenção Última chance Última chance Vai lá, pessoal que tá aí assistindo Vai levantando a mão Vai fazendo assim, ó Pessoal que tá assistindo Joga nadinha, joga nadinha Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Agora eu vou conseguir Quem nasce no... Alasca? Lascado Quem nasce no Chile? Chinem Quem nasce em Lima? Limão E quem nasce na Rússia? Montanha Monta... Montanha? Montanha Rússia Montanha Rússia Montanha Rússia Rapaz, que montanha Rússia Olha, presta atenção Quem nasce na Bolívia? Bolado E quem nasce no Brasil? É Presta atenção no que você vai responder Ei Quem nasce no Brasil? Ei 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 Quem nasce no Brasil? Ei Ei Ai É gente linda, bonita e educada Que merece tudo de bom Ei Ai Bipi Ufa Bipi Que coisa hein Que coisa hein Bom Bom Vamos aqui ver se você realmente está merecendo ser o meu assistente Ei, tu ainda vai ver depois que eu faço toda essa história aqui Eu estou pensando Eu estou pensando aqui Eu estou pensando um show Um show Um show Um show Eu fiz agora um show mais show do que o show do Alok Que show do Alok? Pega o show do Alok Presta atenção Eu sou muito mais famosa que o Alok Inclusive Eu que incidei o Alok a tocar Fazer lasco do DJ Mas é claro When I do not we When I do not we When I do not we I do not we I do not we I do not we É o que diz Pipiu Pipiu Que isso Pipiu Você não está subindo um negócio aqui em mim que é muita energia Você vai quebrar aqui o espaço Pipiu Ei, desculpa ai viu Ora, presta atenção Calma Deixa eu pensar Deixa eu pensar Tá bom Decidi O que? Você vai ser Já não precisa dizer não Eu já sei A chave é Você vai ser meu assistente Pronto Pipiu Passou, comemorou? Passou Pois então Pipiu Sabe qual será a sua primeira atribuição A sua primeira tarefa O que você vai fazer agora? Eu já sei Eu vou pegar um avião Ir direto para as Maldivas E vou ter lá um encontro com os famosos Ah Não Anitta Anitta Deixa eu ver mais quem Peraí Camorremo 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 Muito melhor Pipiu, muito melhor Muito melhor Muito melhor Pois eu não sei não Tramando Sabe o que você vai fazer? Não Limpar essa bagunça Aqui Agora Ora mais Vamos lá limpando, limpando Mas Então Não A CIDADE NO BRASIL 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 o que é? o que é? o que é? o que é, rapaz? o que é? Pé na troca. Cuidado, Cipiú. Obrigado. Oi? Bebeu! Mas que prodígio da música, Bebeu! Agora é meu. Ei, prodígio da música, não. Sim. Se eu comprei lá na feira antinômica. Que é isso, rapaz? É não. Foi do real. Ah, que do real. Mas sim, mas é um prodígio. É pra onde, Bebeu? Bebeu, ora. Lá. Lá. Pepiú, o que foi? Olha, você me desconcentra, viu? Já é muita indecisa. Indecisa, rapaz. Você faz tanta confusão que eu não percebi que você trouxe a flauta. Não é agora, Pepiú. E o que é? É outro material. Outro material? Claro, Pepiú. Antes do instrumento, eu tenho que me preparar e ficar a caráter. A caráter? E o que é isso? Claro. A minha roupa especial, Pepiú. Vamos cá, vamos lá. Roupa especial? Eu não disse que ela era indecisa. A minha roupa é indecisa, olha. A nossa, seus grandiosos, por número. Vamos, Pepiú. Traga a minha roupa especial. Roupa especial. Pois é, Pepiú. A roupa especial, não dá. Vamos, Pepiú, mas que coisa. Roupa especial. Roupa especial. Mas cadê a roupa? Ô, Pepiú. Ô, Tramela, não sei cadê a roupa especial, não. Tramela, não sei cadê, não, Tramela. Ô, Pepiú, a minha roupa especial, não é tão difícil. Mas que coisa. Mas não dá lá, não, Tramela. O que é que a gente faz agora? Tá todo mundo assistindo e não tem roupa especial nenhuma. Ah, é, Pepiú? Você tem certeza que você não sabe onde está a minha roupa? É que especial, Pepiú? Tramela, eu olhei tudo quanto foi cada um. Eu não olhei aqui debaixo do picadeiro, não. Pera aí, pera aí. Eu vou te... Só do pé de anço. Pepiú, não se coisa. Aqui, Pepiú. Oi, Tramela, tu tava escondendo. Escondendo o quê, rapaz? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que eu tô esperando? Vamos lá, o que o Dijama tá esperando. É, vamos lá. Ô, Tramela. Assim, Pepiú? Preparou, Tramela. Preparei, Pepiú. Vai lá, Tramela. Abre nos braços pra eu pegar o meu poder. Então vamos lá. Vista-me, Pepiú. E vamos, Pepiú, vamos rápido. Vamos, as pessoas estão esperando. Pes lá, Pepiú. Pes lá, Pepiú. Não, Pepiú, não é assim. E como é? Como é, Pepiú? Mais suave, por favor. Que coisa, eu sou uma estrela. Vamos lá. Vamos lá, Pepiú. Vamos lá, logo, esse casaco mais suave. Mais coisa. Pes lá, Pepiú. Que coisa da demora, né, Pepiú? Pepiú, vamos logo, Pepiú. Mais suave, só suave, entendeu? O que é isso, Pepiú? Suave. Suave, suave. Pronto, devem... Ai, que suave, Pepiú. Ei, Tramela. Oi, Pepiú. Tramela não dá, não. Tramela, Tion. Não dá o quê, Pepiú? O que é curto, ó, Tion? Vamos, Pepiú, logo. Tchau, pera. Pepeu, você acha que eu vou tocar desse jeito, Pepeu? Não é flauta transversal, aí bota a mão aqui e a outra mais longe, mais coisa, Pepeu! Laura, não já, pode pôr meu cachorro, Pepeu! O que foi, Tramela Skobiski? Onde está, Pepeu? Ai, 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 ai! Vamos, Tramela Skobiski! Vamos, Tramela Skobiski! Vamos, Tramela Skobiski! Música Cadê os aplausos? Tudo bem! Oi, Tramela! Tramela Skobiski, Ravel Barro! Oi, Tramela Skobiski! Tu faz esse aoetódio só passar esses mulambos velho em branco! Que isso, rapaz! Minha roupa especial! Minha roupa especial! Minha roupa especial! Está vendo? Eu preciso... Entendeu? Entendeu, Pepeu? Aí! É pronto? Tá! Estou muito elegante, Pepeu? Muito elegante! Então, Pepeu! Agora! Agora! Agora sim! Você vai trazer o meu instrumento especial! Instrumento especial? Sim! Olha! Seu sozinho, peraí tem esperado! É isso, Pepeu! Oi, Pepeu! Oi, Pepeu! O que está acontecendo aí? Só um momento, senhoras e senhores! Eu vou ver o que aconteceu! Pepeu! 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 Que barulho era esse aqui atrás, Pepeu? Ai, eu caí! Ai! 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 Você ai tem algum tutorial de como ajeitar a flauta transversal? Ai! 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 Foi pra lá? Hoje eu vou lá! Ô, Pepeu! Cadê você, Pepeu? Mas que coisa! Pepeu! Cadê você, Pepeu? Ô, Pepeu! 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 Ei! Ei, você, você viu Pipiu por aí? É, 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 é um rapaz baixinho. É. Que tal usar uma blusa branca com um negócio vermelho? Sim. E tem uns cabelos assim bem penteados. Também. Não vi não. Ah, tá, muito obrigada. É. Pipiu, eu pego você, Pipiu. Não, 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 não. Pipiu, mas que coisa, Pipiu. Vamos, me dê minha flauta. Não, eu não tenho a sua flauta aqui, não, Tramelo, eu não tenho a sua flauta, não, Tramelo. Ela não tá aqui, não, ela tá aí lá. Ah, tá aí, ah, pois esconda melhor que eu tô vendo. Não, mas que coisa. Vamos lá, me dê minha flauta. O Tramelo, eu tenho o quê? Pui, 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 toma, pode pegar, pega. Me dê, Pipiu. Pipiu, me dê minha flauta, que coisa. É, 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 é. O Tramelo, tu não quer tocar depois, não? Não, Pipiu, as pessoas estão esperando, inclusive faz tempo. Ô, Pipiu, eu tô sentindo a minha flauta diferente. Eita, é. Mais leve. O que tá acontecendo, Pipiu? É, é, porque caíram dois botões. O quê? Hã? É, caíram dois botões da minha roupa, tá aqui, ó, faltando, né? Ah, gente. Ela tá esquisita, Pipiu. Mal tá vi ela que caíram, foram três. Como é que é? É, 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 três botões, um, dois da blusa e um da calça, foi. Ah, caiu isso, né, Pipiu? Ô, ô, Pipiu? Pipiu? Eu não acredito, não. Pipiu? Pipiu, não acredito, não, Pipiu. Pipiu? Um cabelo, Pipiu, na flauta? Pipiu, mas que coisa? Ah, pai, na hora que eu caí bem aqui. O que que caiu? O cabelo. Ah, o cabelo, né, Pipiu? Pois eu vou agora, vamos ver aqui. Mas tá esquisito isso. Ó, Tramela, eu vou falar a verdade, Tramela. Que verdade? Tramela, eu vinha, eu vinha correndo rápido, aí eu queria ser assim, é, muito, é, altruísta. Aí eu peguei... Altruísta? É, isso mesmo, aí eu peguei, é, aí eu peguei com a sua flauta, eu tenho que querer cair. Ó, já. Aí eu que choro, Pipiu. Ô, Pipiu, você tacou minha flauta no chão, Pipiu? Mas não foi porque eu quis, não, dona Tramela, as claves que rabelbá. Pipiu, ó, ó, peraí, só um momento. Ah, deixa eu ver o estrago, minha gente. Não, Tramela, as claves que não toque, não. Peraí. Olha, Pipiu. O que foi? Tá melhor, Pipiu. Tá melhor? Sim. Você já tacou no chão de novo? Não, não, Pipiu, não, não. Não faça isso não, Pipiu. Ah, só, ó, eu ia bater assim no chão devagar, assim. A minha flautinha, Pipiu, não faça o negócio de... Ô, Pipiu. O que foi, Tramela? Eu digo uma coisa, Pipiu. Ah. A gente aqui tá prestes a começar os nossos grandes números musicais. Ah. E você disse que limpou o espaço, não foi? Ah, eu limpei, tá? Aí, ó, o dodo limpei. Ah, pois eu adorei esse instrumento musical aqui. Ah, sim, Tramela. É porque eu tava me livrando, assim, do sol, Tramela. Piu, que coisa. Pessoa? Ô, Pipiu. Oi, Tramela. Você já até falou o nome do meu instrumento especial. Sim. Mas agora eu vou dizer as pessoas. Vem aqui para ouvir, Pipiu. Eu tô indo também. Pipiu, qual é que é o nome do meu instrumento? É uma flauta transversal. Ah, que maravilhosa. Ô, besteira. Eu podia chamar só de flauta, mas tá bom, né, não? O que é isso, rapaz? É o tipo de flauta, é muito importante. Pronto. Agora, Pipiu, você vai agora pegar o seu instrumento especial. Eu também tenho um instrumento especial? Pois é, claro. Então, pois eu vou pegar, vou pegar, instrumento especial. Ai, meu Deus. Meu instrumento especial. Pronto, Pipiu. Agora, presente-o às pessoas. Meu instrumento especial é uma caixa velha que eu peguei lá na feira ontem e pintei de amarelo. Que isso, rapaz? Que caixa que pegou na feira e que pintou de amarelo? É não, Pipiu. Esse instrumento, ele inclusive é estrangeiro. Ele chama-se carpo. Carro? Carro? Estrangeiro? O que é? Tramela, eu não consigo pegar e tocar um instrumento do Brasil. Imagine de outro pai. Pipiu, se você tocar esse carrão aqui, em qualquer lugar do mundo é a mesma coisa. Ai, é? É claro. Então, eu posso tocar inglês aqui? É claro. Eu posso tocar javanês aqui. Todas as línguas, Pipiu. Pode, pode. Mandane. Vamos lá. Eita, mas peraí. Está faltando um negócio aí. O que, Pipiu? Olha, muda, tem a voz da gente, ó. Oh, 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 oh. Olha, tudo isso, Pipiu. Mas é coisa. Olha lá, olha lá. Vamos lá, Pipiu. Vamos lá. Vamos lá, Pipiu. Oh, Tramela, o que é isso aí, Tramela Skowski? É a minha preparação vocal. Entendeu? O que foi, Pipiu? Nada não, continue. Vamos lá. Oh, Tramela, o que é agora? Ah, é a minha preparação corporeal de musicista erudita. Erudita. Oh, Tramela. Não, pode continuar, Tramela. Vamos lá. Você não tem preparação vocal. Oi, Tramela. Porra, molhado. Oi, Tramela. O que foi, Pipiu? Nada não. Não é. O que foi, Pipiu? Tramela, vamos um pouquinho para frente e vai. Ah, vamos para onde? Vou ficar de medo. Tramela, tu está me cuspindo um todinho. Mas o que é isso? É capaz de nascer assim, pinja bem aqui. Que pinja o que, rapaz? Eu sou uma grande musicista. Eu não cuspo. Ei, ninguém. Não, estou ouvindo. Vamos lá, Pipiu. Vamos lá. Vamos lá, Pipiu. Vamos lá. O que é isso? Eu estou afinando o instrumento. Está afinando? É. Terminou? Terminou. Pronto. Vamos lá. E agora, Pipiu? É porque é um instrumento de afinação dupla. Aqui foi o primeiro e agora aqui é o segundo. Ah, terminou. É, eu termino. Vamos agora. Pipiu! O que é isso, Pipiu? Outra mela é porque eu estava afinando com a parte superior e agora estou afinando com a parte inferior do instrumento. Ah, terminou. Terminou. Pronto. Vamos lá. Não dá. 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 E agora, Pipiu! Terminou. Terminou? Aham. Essa coisa, Pipiu. Ah, mas que coisa. Chega o sué aí, senhoras e senhores. Vamos lá. Podemos agora? Podemos. Só que para ficar. Te preparou também? Me preparei. Pois pronto. Vamos lá. Dois, 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 dois. porque... Ah, homem. Olha... Ultrameiro, banheiro é bem a mim. Que banheiro, que banheiro, rapaz. Que banheiro, rapaz. Que banheiro, rapaz. Espreme nada. Ah, ouvido. Uh. Claro, Maria. O banheiro é bem a mim, rapaz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh. Oh, Pipiu, eu sei que eu causo isso nas pessoas. Oh, Pipiu, você está emocionado? Eu estou muito emocionado. Ah, eu não disse. Por que você está emocionado? Porque tu toca muito ruim. Que é isso, rapaz? Que toca muito ruim? Você viu? Eu não errei nenhuma nota. Que não acertou foi uma. Que é isso, rapaz? Que que é isso, rapaz? Que não acertou foi uma. Que besteira o quê? Ora, mas, tá vendo? Você não pode falar isso de mim. Por quê? Porque eu sou musicista internacionalmente conhecido. Internacional. É, internacional. Ainda mais você. O quê? Que também é um virtuoso da música, como eu. Não sou isso. Quer sair, Tramela, de virtuoso. Você é um dos melhores do mundo. O quê? Virtuoso? Uma pessoa que é melhor do mundo? Eita, Tramela. Estou gostando disso aí. Eu não sei nem tocar direito as coisas. Eu sou um dos melhores do mundo. Isso, rapaz. Que que é isso, rapaz? Não pode uma hora, mais hora. Eu sou melhor. Que que é isso? Está vendo? Não. Olha, pose de músico erudito. Ah, é músico erudito? É, claro. Aqui é músico popular. Tá bom, bebê. Chega. Que coisa. Eu sei que o funk, eles aprenderam todos comigo. Pronto, bebê? Pronto. Agora nós vamos mostrar para essas pessoas que estão ali nos assistindo o grande número musical final. O grande número musical. O grande número musical final. 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 Então, Pipiu. Pipiu, terminou o espetáculo, Pipiu. Não, mas não terminou, não. A gente pode cantar mais uma. Pois vamos desmuzicar. Olha! Agora já Obrigado por assistir